Se você treina o seu listening no inglês e olha aquilo e pensa, meu Deus, é tudo barulho, eu não entendo nada, calma que hoje você vai aprender a turbinar o seu ouvido com o inglês da vida real. Roda a vinheta! Olá, amiguinhos e amiguinhas, tudo certo com vocês? Já chega chegando dando o seu like, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo com o seu colega que fica lá sofrendo e chorando um vale de lágrimas ao escutar um áudio em inglês. Seguinte, gente, esse vídeo de hoje é uma videoaula e eu quero que vocês entendam de uma vez por todos que tem como você melhorar sim o seu listening e você precisa entender que listening é uma jornada, é um processo e nós temos fases, sim, e a primeira fase é a fase barulho, gritaria e confusão. Que fase é essa? É aquela fase que você coloca o áudio e você entende exatamente nada. É tudo barulho, é tudo zunido, você não sabe o que aquela pessoa está falando e está tudo bem. Após essa fase, você vai chegar na segunda etapa, que é quando você entende palavras. Então a pessoa está lá falando aquele barulho todo e você entende uma palavra. Door, water, apple. Olha só, já entendeu algumas informações? Depois dessa etapa, você vai para a etapa entendo fragmentos do que a pessoa falar. Então você vai entender pequenas partes, pequenas frases dentro daquilo que a pessoa está falando. Até você chegar na fase da glória. Fase da glória é a fase que você procura aquilo que você não entende. Sim, exatamente. Você vai procurar aquilo que você não compreendeu, porque você já compreende praticamente tudo que a pessoa está falando para você. É a fase que todo mundo quer estar, não é verdade? Porém, para você chegar nessa fase, você precisa passar pela jornada, gente. É como se fosse um jogo. Você vai passando as etapas. E como que você vai fazer para melhorar o seu listening? Ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo mais um pouquinho. Sim, você tem que ouvir e muito. E você precisa ser otimista. Como assim otimista? Você precisa acreditar que você é capaz de entender o que a pessoa está falando. Você precisa trabalhar o seu cérebro a entender que você vai entender, que você vai compreender. É o nosso cérebro, ele sabota a nossa pessoa. Ele é sabotador e você precisa mostrar para ele que você é capaz, que você consegue entender sim. Você tem que pensar que é capaz antes mesmo de você ser capaz. Entenderam, gente? Olha que coisa complicada, difícil, mas muito possível. Outro ponto, você precisa parar de escutar palavras. Nossa, a teacher está louca, está maluca. Não, 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 não. Você precisa parar de querer escutar palavrinha por palavrinha que a pessoa está falando com você. Você precisa escutar ideias. Sim, entenda a ideia geral. Com aquilo que você captou do que a pessoa falou, você monta a ideia, analisa a situação. Sim, você precisa analisar a situação. Você precisa analisar a expressão corporal da pessoa. Isso vai te ajudar também a compreender o que essa pessoa está querendo falar com você. Língua é comunicação. E a comunicação é feita tanto da fala como da feição da pessoa, das expressões da pessoa e também das expressões corporais dessa pessoa. Então, você precisa levar tudo em consideração, entender a ideia geral e responder. Rápido na resposta, gente. Sim, você não pode deixar a pessoa perder o interesse de falar com você. Outra coisa. Respira. Escuta o que essa pessoa tem para falar para você até o final. Como assim? Muita gente é apavorada e já quer responder logo ali no meio da frase da pessoa que está conversando com você. Seja calmo, paciente. Escute até o final. E aí sim você dá uma resposta. Por que você vai fazer isso? Você vai dar mais tempo para o teu cérebro conseguir compreender essa ideia geral que a pessoa está falando com você e mais chance de você acertar na hora da resposta. Então, tem que ter calma. Tem que respirar. Quase um yoga o negócio, né? Respira e vai. Outro ponto. Você vai julgar o conteúdo que essa pessoa está te passando. Não a forma que ela está te entregando. Galera das agrárias sabe muito bem do que eu estou falando. Muita gente tem dificuldade para usar as palavras na hora da comunicação, para escolher a melhor forma de passar aquela informação para você. Então, você precisa tirar isso da sua frente e julgar o conteúdo, sem focar na forma que a pessoa está te falando. Porque a forma que a pessoa está te falando é a forma que ela consegue te falar sobre aquele assunto. Então, pensa no conteúdo, não na forma que ela está te falando. Outro ponto importante. Over here. Escute. Escute. Escute muito inglês. Vou passar aqui uma dica para vocês aí da forma que vocês têm que estudar. Você pega um áudio que tem a transcrição desse áudio e você escuta esse áudio. Aí você vai fazer a transcrição desse áudio com aquilo que você entender. Tudo que você entender desse áudio, você coloca no papel do jeito que você entendeu. Depois disso, você vai ouvir novamente esse áudio e vai corrigir. Vai comparar a sua transcrição com a transcrição oficial para ver o que você acertou, o que você errou. Enfim, analisar ali como que foi o seu desempenho. Depois disso, você vai escutar novamente esse áudio e vai acompanhar o da transcrição. Vai acompanhar aquilo que você corrigiu. E acompanhe. Escuta várias vezes. Deguste as palavras. Link a forma com que a palavra é falada. E aí você vai pegar esse áudio e você vai escutar ele a semana inteira. Sim, você vai pegar, lavar a louça e escutar o áudio. Vai tomar banho, coloca o áudio lá no celular e fica escutando. Para você acostumar o teu cérebro a escutar inglês. E principalmente a escutar algo que você já estudou, já compreende e já entende. Bacana, pessoal? Quero ver todos vocês aí escutando muito áudio em inglês, treinando, respirando e melhorando o listening de vocês. Um abraço para vocês. Curta o nosso vídeo. Compartilhe aí com os seus amigos. E te vejo na próxima. Nossa, tem uma vinheta ainda, né? Nossa, tem uma vinheta ainda, né, gente? Porque faz tão tempo que eu não gravo vídeo para esse YouTube que eu não estou perdida.